Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a comprar pra poder fazer aquela ceia de natal, a gente tem muita coisa pra comprar esse mercado tá lotado olha a linha tá dormindo eu trouxe a minha lista eu trouxe a lista de tudo que tem que comprar não pode esquecer nada gente, a gente vai comprar esse daqui que vai precisar o peru vou colocar o peru pra colocar a carne é mais prático, né gente? vamos lá já vou começar pegando papel alumínio pra mim fazer meus assados, gente, eu vou pegar esse daqui de 4 metros ele tá 3,99, vou levar um só, acho que dá 4 metros dessa marca aqui Royal Pack vou pegar agora também 4 milho e 4 ervilhas tem que ver qual marca da ervilha vou pegar, 4 milho e 4 ervilhas stays a beeno bus elevar i Lembra que eu tava sem ideia pra petisco? Eu achei essa linguiçinha aqui da Perdigão E eu perguntei pro Reginaldo Ele disse que fica bom junto lá Junto com salame, mussarela, azeitona Eu vou levar uma dessa daqui Acho que fica bom mesmo, né? Vamos confiar no Reginaldo O Reginaldo disse que fica bom Uma cervejinha Fica ótimo E o limão, você falou, né? Hã? E o limão Limãozinho, né? Também vou pegar o bacon pra fazer o arroz, gente Eu caço sempre o bacon com bastante carne, ó Sem muita gordura Esse aqui tá que não tá caro Cadê? É R$5,96 Só que eu acho que eu vou levar dois Porque um só acho que não dá, né? Vou escolher o mais bonito Porque esse aqui tá com muita gordura Vou pegar mais um que esteja mais bonito Mas vou levar dois bacon Outro ingrediente do meu petisco, gente É que achei o salame Tá R$11,84 esse daqui Vou levar um desse daqui Só vai ser o difícil cortar, né, gente? Mas eu vou levar um desse aqui mesmo E o Reginaldo corta Né, gente? O Reginaldo se vira Estou caçando a mussarela Para a lasanha E para o meu nhoque, gente E eu tô querendo comprar um quilo E olha só Eu achei um quilo por R$15,99 Tá barato E eu vou levar um quilo Já vem fatiada já Tá vendo? Acho que vai ser bem prático E vem bastante Agora eu vou pegar um pedaço Sem estar fatiado Para me enralar Para me colocar no nhoque, né? E vou pegar o presunto também agora Agora eu tô em busca do presunto E eu achei que de um quilo, gente Não compensa Porque é apresuntado, tá vendo? Eu não tô achando presunto de um quilo Então eu vou levar Esse um de 450 gramas Tá R$8,99 Vou levar dois Que é presunto mesmo Presunto cozido fatiado Vou levar dois dele Voltei na mussarela, gente Eu tô caçando a mussarela fatiada Mas só tem de um quilo Ó lá Eu não vou usar tudo isso Então eu vou levar um De 400 gramas Ó Vou levar um desse de 400 gramas E que tá R$7,99 Aí completa pra mim Fazer um nhoque Acordou, filha Vou fazer a compra com a mãe Gostosa Gente, ó Pegamos quatro queijos aqui Para comer com pão E agora vamos pegar o suco Chegou a hora Do peru da assadinha, gente E o mercado tá tão lotado Que os perus Tão até acabando Eu acho que vou levar Esse daqui, ó Peru assa fácil R$89,90 Gente, é só o pacote Que é grande Porque o peru em ser pequeno, né? Vou ter que escolher o pequeno, né, gente? Porque o forno não cabe, né? Tem que ser um pequeno Então eu acho melhor levar um desse aqui, né? Porque eu não sei o tamanho daquele lá, né? Então eu vou levar um desse aqui Achei! Já vem temperado, gente Olha que bonitinho o meu peru Esse aqui mesmo que eu vou levar Gente, achei a massa pra nhoque R$12,98 a massa de nhoque Vem um quilo, gente E agora? Será que um quilo dá? Será que um quilo não dá? Vai saber o tanto que esse trem rende, né, gente? Vou levar dois quilos Lá em cima, nhoque Dois quilos Vou levar Carne moída para o nhoque, gente Peguei meio quilo só Acho que dá Nhoque Peguei aqui a massa pra lasanha Já peguei um quilo de massa pra lasanha E agora? Falta E foi? Preparar tudo e comer E você, filha? Vai pegar nada, não? Olha só Olha, olha Gostosa? Dá um beijo Meus amores Acabamos de chegar em casa Pensa no mercado Que tava lotado O trânsito lotado Gente, essa cidade Tava uma loucura Cheia de gente Que eu não sei de onde Brotou tanta gente hoje aqui E a gente chegou agora, gente Nossa, cansado Super cansado Então eu vou colocar tudo aqui na mesa pra vocês Vou mostrar tudo que a gente comprou Pra vocês Pra vocês verem Tudo que a gente vai colocar na nossa ceia de Natal Então, gente Essa aqui é a primeira parte Das nossas compras Da ceia de Natal Vou mostrar pra vocês detalhadamente Cada coisa que eu comprei É muita coisa Então eu vou tentar falar rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vou começar aqui então Com os ingredientes da lasanha, ó Comprei um quilo de massa Comprei dois quilos de massa panhoque, ó Esse nhoca de batata Comprei dois quilos Aqui eu peguei dois Dois palmitos picados Não sei nem porque que eu peguei um de cada marca Gente, eu tava com tanta pressa Que, ó Eu peguei um de cada marca Aqui Aqui a gente pegou Eu peguei três desse queijo aqui Pra colocar no petisco Lembra? Que eu tava sem ideia com petisco Então eu peguei esse queijo E peguei Essas linguiçinhas também Aí eu peguei aqui esse bacon Esse bacon pra mim rechear carne Que eu vou fazer a carne Peguei um azeitona sem caroço Pra mim rechear a carne também Aqui, gente Tem um quilo e meio de mussarela E oitocentas gramas de presunto Aqui tem os dois papel alumínio Eu tinha pegado um só no mercado Mas depois eu voltei e peguei mais um Porque eu tô pensando em enrolar a lasanha também Passar na forma da lasanha E papel alumínio também Aqui, gente Tem um pêssego em caldas Que é pra mim colocar como sobremesa também Aqui as carnes, ó Aqui, gente A gente comprou Quatro quilos de picanha Que é pra gente fazer o churrasco Esse churrasco a gente vai fazer À tarde Amanhã Dia 24 na tarde Até antes da ceia, sabe? Da tarde, noitezinha Antes da ceia Porque na ceia não vai ter churrasco Aí aqui eu peguei essa carne aqui Que é lagarto E essa daqui que eu vou rechear Com azeitona Bacon Pimentão Um monte de coisa Essa daqui que eu vou rechear ela E vou enrolar no papel alumínio Pra ela ser assada Tá? Peguei aqui meio quilo de carne moída Que é o que eu vou rechear o nhoque Aqui tem a salsinha e a cebolinha E essa foi a primeira parte Agora eu vou desempacotar o resto Pra mostrar pra vocês A segunda parte, gente Vou começar aqui pelas coisas da maionese Comprei a batata Comprei o pimentão Aqui tem a cenoura Aqui tem ervilha Milho E a maionese Eu comprei um quilo de maionese Acho que as outras coisas da maionese Eu já mostrei naquela vez Então Aí aqui, gente Tem mais milho Que é o milho que eu vou colocar no arroz Vou colocar na lasanha também Tem ervilha aqui Aqui eu peguei Quatro gelatinas de framboesa E peguei dois leites condensados Três creme de leite Aqui tem duas manteiga Isso aqui é manteiga mesmo Que a gente vai fazer um creme de alho Com manteiga Aqui tem o salame Que é pra colocar nos petisco A gente vai ter que cortar esse salame Aqui tem uma cuca de banana Que é pra colocar como sobremesa Pão de alho Esse pão de alho aqui não é nem pra ser, né, gente Esse pão de alho vai comer a tarde mesmo no almoço E dois morangos Forma, gente Dessa assadeira aqui Que é mais prática E já é do tamanho certinho lá do meu forno Peguei duas E pegamos esses dois sucos naturais Um de laranja E um de uva, gente Esse suco aqui é natural Porque nós estamos cortando os refrigerantes Então pegamos dois sucos desse natural Eu sei que esse vídeo já tá muito longo, meus amores Mas como vocês acabaram de ver aí Tudo que vai ter na nossa ceia de Natal Eu quero mostrar pra vocês O nosso look de Natal também A gente já passou no shopping Já compramos a nossa roupa também E vou mostrar pra vocês Gente Mas antes, eu quero deixar bem claro pra vocês O porquê que a gente tá fazendo tudo isso Na nossa ceia de Natal Eu não sei você, gente Mas pra mim, pro Reginaldo, pra Laurinha É o nosso primeiro Natal, gente É o nosso primeiro Natal em família É o nosso primeiro Natal na nossa casa É onde, tipo, a gente tá recebendo visita Na nossa casa A família da Vanessa vai vir na nossa casa Então a gente tá muito feliz Então sim, gente Nós vamos fazer uma ceia de Natal completa Nós vamos nos vestir para o Natal Vamos estar prontos para a ceia de Natal, tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês Pra vocês entenderem Pra vocês não acharem Que, ai, pra que tudo isso? Ai, por que vocês estão fazendo isso? Por que você tá gravando tudo isso? Gente Porque é muito especial pra gente Muito especial mesmo Então agora vocês vão ver o nosso look de Natal Vou começar pelo look da Laurinha, gente Olha esse vestidinho lindo, gente Eu escolhi um bem colorido mesmo Um bem chamativo Porque eu quero que ela fique linda Close nos detalhes de florzinha, gente Brinca E aqui agora Essa é a camisa que o Reginaldo vai passar, gente Foi eu que escolhi pra ele, tá bom? É muito raro ele usar a camisa desse jeito Mas como a ocasião é muito especial Então ele vai usar uma camisa social, gente É muito lindo, ó Os detalhezinhos Vocês não imaginam como ele ficou lindo E elegante nessa camisa, tá? E agora Close no meu vestido, gente Eu amei esse vestido Ele fica muito lindo no corpo, gente Vou mostrar pra vocês o me arrumando pro Natal Eu adorei muito ele, gente Vocês vão ver ele no corpo Todos esses looks aqui vocês vão ver na gente No Natal Nós vamos tirar foto Postar lá no Instagram Então se você não me segue ainda no Instagram Corre lá seguir a gente, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo Então é isso, gente Não esqueça de deixar o seu joinha Se inscrever no nosso canal Siga a gente lá no nosso Instagram Vai ter look de Natal lá pra vocês, tá bom? Ah, e lembrando, gente Vou filmar tudo Preparando a ceia de Natal Preparando os pratos de Natal Vou filmar a gente se arrumando pro Natal Vou filmar a nossa ceia de Natal Vou filmar tudo pra vocês Então fica ligadinho no canal Que a partir de terça-feira Eu já vou começar a colocar os vídeos, tá bom? Super beijo pra vocês E até amanhã E aí E aí E aí